Para todos que achavam que o próximo passo do Fallen seria a aposentadoria, na noite de ontem, uma notícia nos pegou de surpresa. Fúria Fallen, o maior profissional de CSGO da história do Brasil, possivelmente, na maior org brasileira de CSGO. Tudo o que vocês precisam e querem saber dessa notícia bombástica, vocês encontram nesse vídeo. Ao invés de ter várias skins não tão legais no inventário, por que não trocá-las por uma outra muito mais interessante? Skinsmonkey.com é o maior e mais print travel site de trocas do mundo com as menores taxas do mercado. E acessando pelo link da descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na foto de perfil, ir até resgatar bônus e aplicar o cupom DOG. Pronto! Escolheu, trocou, agora é só aproveitar sua nova skin. O CS2 chegou e agora as skins estão muito mais bonitas. E se vocês têm o sonho de ter uma faca no novo Counter Strike, escutem o que eu tenho para falar. Keydrop.com é o site de abertura de caixas comprovadamente justo mais utilizado no mundo. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG na hora do depósito, além de 10% bônus e 50 cents para abrir uma caixa gratuitamente, preenchendo o formulário que está na descrição, você concorre a 15 facas insanas que serão enviadas para 15 pessoas diferentes, além de uma AWP fade, a skin de Alp, que no CS2 se tornou uma das mais bonitas do jogo. Keydrop.com segue a caldo cachorro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Showroom 337. É isso, rapaziada. Fallen pode estar chegando na fúria. Mano, vamos falar desse assunto que está todo mundo querendo entender? E vamos também pensar sobre qual seria o possível outro jogador que viria junto do Fallen. Porque assim, rapaziada, se o Fallen chegar na fúria, quem provavelmente sai é o Safe, que faz a mesma função do professor. Porém, estou falando que o Drop também sai. Então, quem será que o Fallen traz junto para jogar de Cacerato e Uriarte? Cold? Fer? Ou então uma promessa adicionar algum jogador mais novo, como o Skuz ou o Insane? Vamos falar sobre tudo isso. Esse é, com certeza, o vídeo mais completo sobre o assunto até agora. Tudo começou no último dia 28, quando o Guerri, coach da Fúria, em uma entrevista, disse que durante o Yen Dallas 2023, poderia estar acontecendo uma última dança desse time atual da Fúria. Que nos últimos campeonatos vem apresentando péssimos resultados, com algumas jogadas minimamente criticáveis. Ué, mas o único jeito que o cara tinha de plantar essa bomba era... Eu não consigo entender isso, me desculpa, velho. Eu não consigo entender isso, velho. Não consigo, velho. Cara, está faltando 12 segundos, velho. Está faltando 12 segundos. O único jeito que os caras têm para plantar a bomba no round é você ficar com a cara e trocar tiro, tá ligado, velho? E você faz a única coisa que os caras querem que você faça. E o que acontece? Acontece o que é bom para os caras. Mas foi ontem, dia 29, que uma notícia pegou todos nós de surpresa e eu particularmente fiquei muito animado. Fallen é sondado pela Fúria em contato com a Imperial. A dança das cadeiras pós Blast Paris Major 2023 de CSGO pode começar pegando fogo. Isso porque dois dos maiores nomes da janela já estão envolvidos em especulações de fontes confiáveis. Fallen e Fúria. Segundo a apuração do respeitado jornalista Jairo Foxer Jr., a Fúria entrou em contato com a Imperial, sondando a situação de Fallen e mostrando interesse no AWP. Os Panteras querem contar com o verdadeiro para o próximo semestre, depois do famoso Player Break, que nada mais é do que as férias de meio de ano dos jogadores profissionais. Até o momento, a relação entre as partes não passou disso, é um período inicial de conversas para avaliações e não há nada fechado. Entretanto, este simples interesse da Fúria no veterano já diz bastante por si só. O primeiro de tudo é que a Fúria pensa em mudanças no elenco do CSGO. Apesar disso não ser uma surpresa para ninguém, a confirmação de que os Panteras pretendem se movimentar no mercado após um semestre cheio de baixas anima muita gente. Isso é real. Todo mundo já esperava que a Fúria iria mudar, até porque o Guerreiro falou aquilo. Agora um tópico interessante que eu tenho um comentário legal. Outro ponto interessante é uma possível mudança de abordagem da Fúria, ao menos momentaneamente. Em vários momentos, até mesmo falando publicamente, a Fúria e seus representantes já deixaram claro que optam sempre por jogadores mais novos e por formar talentos em casa. A própria escalação do time, atualmente, é formada em sua maioria por jogadores que frequentaram a Academy Furiosa. Isso é real, mas é importante lembrar que a melhor fase da Fúria na história do time foi em 2020, quando eles tinham o Henrique, que não era um jogador novo, era um jogador já muito experiente e que não foi formado na Academy Furiosa. Aquele foi o melhor momento da história da Fúria. O Henrique só saiu por opção própria. Ele queria jogar com o Lucas, mas, enfim, foi um bom momento. Enfim, só uma informação importante, mas continuando aqui a notícia. Fallen, por sua vez, é um dos jogadores mais experientes do cenário. Já com seus 31 anos de idade, coincidentemente, completa 32 amanhã, hoje no caso, dia 30 de maio. Parabéns, professor. Não só a idade chama a atenção, mas também o fato dele já ter comentado abertamente que está muito próximo de se aposentar. O interesse da Fúria em Fallen pode tanto abrir um período de novas abordagens da organização no mercado, quanto ser uma exceção por se tratar do maior nome da cena. Mas, discordo aqui, não é uma exceção. Eles já contrataram o Henrique uma vez, pô. Que não era um cara novo, tá ligado? Então, não é ter uma exceção assim. Aqui no próximo tópico, eles falam que, para o Fallen entrar, alguém precisa sair. E, pelo Fallen ser um sniper, quem provavelmente sairia seria o Safe, que também é um sniper. Vamos agora aqui para alguns pontos importantes. Primeiramente, o Fallen é um bom nome para a Fúria? Acho que eu não preciso nem responder essa questão, né, pô. O que eu acho importante falar é que, além de ser um jogador muito experiente e muito bom na sua função, que é ser um sniper, o Fallen também traz muita torcida. O Fallen também traz muita mídia, muito hype. E essa é uma parada que a Fúria, apesar de tudo, tem dificuldade de conquistar. É um time muito bom. É um time que, pô, chegou no tier mundial, nunca ganhou um grande título, ok. Porém, já há muito tempo, é disparado o melhor time brasileiro no cenário internacional. Mas, exceto em alguns momentos específicos, como no Major Hill, a Fúria não consegue cativar essa torcida. E o Fallen, com certeza, ajudaria nisso. Além disso, já foi revelado para todos que, há cerca de 4 anos, foi desejo do Fallen montar uma line-up com o Yuri e o Cacerato. E aqui vem o grande X da questão, porque o Fallen entra no lugar do safe, mas o drop provavelmente também está de saída. Logo, abre uma vaga. Temos Arty, Yuri, Cacerato, Fallen e quem mais? Algumas pessoas especularam o Fer, mas eu particularmente acho essa opção inviável, visto que a relação do Fer com a Fúria não é muito boa e ele exerce uma função semelhante à do Arty. São dois jogadores muito agressivos. Não acho que casariam. Coldzera é uma possibilidade. E aí eu quero lembrar que, há pouco mais de um ano, a Fúria demonstrou interesse pelo Coldzera e ele que não quis. Para quem não lembra, isso aconteceu no segundo semestre de 2021. Os próprios diretores da Fúria vieram ao público afirmar que sim, eles tentaram contratar o Coldzera. E o próprio Coldzera disse depois que não fechou o negócio porque estava uma pressão muito grande para fechar logo. E ele já tinha feito isso com a Fez uma vez. Não tinha dado certo. E aí ele não quis. Arty, Cacerato, Yuri, Fallen e Coldzera. Line forte. Outra possibilidade é, no lugar do Coldzera, algum jogador novo que vem se destacando bastante e, por ser novo, se encaixa mais no perfil da Fúria. Como, por exemplo, o Skulls da PEN. Ó, dependendo, com três xixinhos no pé, ó. Ó, meu amigo. Meu Deus! Ele é diferenciado. Ele é diferenciado. É isso, velho. Ou Insane, da BBR. Você me joga, né? Que? Ele é isso, velho. Que? Ele é isso. Coldzera, Skulls, Insane. Qualquer uma das opções para mim. Seria sensacional. E eu sei que muitos de vocês irão perguntar, mas, Dog, o Fallen não ia se aposentar? Ele mesmo já estava falando sobre? Eu, particularmente, tô cansadaço, galera. É a grande verdade. Eu tô jogando faz muito, muito, muito tempo. Tem momentos que eu já nem quero mais jogar. Porque é muito tempo fazendo a mesma coisa, sabe? E, ao mesmo tempo, é a minha paixão. Eu não sei fazer outra coisa. A melhor coisa que eu sei fazer é jogar. Mas, ao mesmo tempo, tem esse desejo de fazer outras coisas. Eu acredito que vocês já devem ter passado por isso também. Não é ainda um adeus pra mim. Eu ainda vou jogar mais um pouco. Vou mudar algumas coisas pro ano que vem. Mas, essa hora tá chegando. Eu fico muito feliz de ver uma nova geração de jogadores chegando. Pessoal da FURIA, 00Nation. Pessoal do 9Z, né? Tem brasileiros lá, tem o NQZ. E, uma hora, a galera tem que pegar essa responsa aí que a gente deixou. Então, rapaziada, a única pessoa que pode falar sobre isso é o próprio Fallen. E, sim, é nítido que ele já não tava mais com tesão no game. Ele já tava querendo se aposentar. Eu duvido muito que o Fallen se permitiria aposentar. Deixando passar essa oportunidade de jogar na FURIA com Yuri Cacerato. Mano, não teria sentido. Eu acho que essa possível proposta, junto da chegada do CS2, abre novas possibilidades para o professor. Eu acho que o casamento dele pode esperar mais um pouquinho. Eu acho que a Letícia Lorena pode esperar mais um pouquinho. A torcida implora pra ele, a torcida implora pra ela, né? A esposa dele, deixar. Eu falo brincando, rapaziada, que eles querem casar, tá ligado? Tipo, e ele tá enrolando ela há muito tempo já por conta de tudo isso. Mas eu acho que jogar na FURIA, cara, montando esse super time, eu acho que isso precisa acontecer. E sinto que vai. Eu espero. Para mais notícias, para ficarem ligados em tudo, se inscrevam nesse canal. Não esquece de bater um milhão de inscritos, falta pouco. É isso, mano. Estamos juntos. Valeu. Eu, Guinho, vou ficando por aqui. Até o próximo Dino Canocachão 1337. Fá! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.